Vai, 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 tristeza, saia da minha vida Encontrei o meu amor, e pra você não tem outra saída Vai, 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 tristeza Saia da minha vida, encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Vai, 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 tristeza Saia da minha vida, encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Vai, 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 tristeza Saia da minha vida, encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída A minha vida era só viver pra lá e pra cá Em companhia, a tristeza que veio me devorar Hoje encontrei o meu amor, e agora eu não fico só Vou dar um barco de tristeza e vou cair no forró É mexe, mexe pra lá, é mexe, mexe pra cá No toque desse paião a poeira vai levantar O chafoneiro, tome o gole, puxa o pole Não acabe este forró Aqui tá bom demais, cada vez fica melhor Vai, 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 tristeza Saia da minha vida, encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Vai, 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 vai Tristeza, saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Minha vida era só viver pra lá e pra cá Em companhia a tristeza que veio me devorar Hoje encontrei o meu amor E agora eu não fico só Vou dar um basta tristeza e vou cair no forró Ela mexe e mexe pra lá Ela mexe e mexe pra cá No toque desse baião a poeira vai levantar O safonê, tome um gole, puxa o pole pro forró não se acabar Aqui tá bom demais, tá gostoso pra danar Vai, 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 vai Tristeza, saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Vai, 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 vai Tristeza, saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Isso é floresta do Piauí, festa Vai lá, prefeito Milton Rodrigues É forma que já...